Antes do João Paulo errar, quem erra é o Joaquim. Essa bola era do Joaquim. E quando a gente falou do jogo na quarta-feira, né Guido? Antes da partida acontecer, eu falava muito dos espaços, né? No meio de campo, as jogadas de gol do Santos saíram pelo meio com o Otero. Otero veio do meio de campo, lançou o Xermão, depois o Otero vem com a bola de meio de campo, dominada, joga no Guilherme, o Guilherme joga pra dentro da área, encontra o Gil, faz o gol. Sempre pelo meio, que eu tinha falado pra você, Guido. Olha o espaço que eles deixam, tá vendo? Eu tinha falado isso, que era muito importante o Santos aproveitar o espaço que a Ponte Preta deixava no meio do campo. E parece que ouviram o que a gente falou e fizeram um bom jogo, e realmente foi uma falha tremenda do João Paulo. Mas uma coisa eu quero deixar aqui bem claro. Não tem goleiro pra contratar no mercado, a não ser esse goleiro da Ponte Preta, que eu acho um excelente goleiro. O João Paulo é um ótimo goleiro, acho que o Santos tá bem servido pra essa segunda divisão. Agora, se o Santos pensa em trocar goleiro, a hora é essa. Precisa contratar agora, pensando já na próxima temporada. Porque não tem goleiro no mercado. Tem uma bolha aí pra falar mal do João Paulo. E o João Paulo acaba errando. E, pô, já não é de hoje que o João Paulo está falhando. A gente tem que cobrar só o João Paulo, ou tem que cobrar também os treinadores de goleiro do Santos? Pô, já não é de hoje. Já não é de hoje. Ele não pega a pênalti, ele sai mal. Por que que continua errando nas mesmas coisas o João Paulo? Cadê os treinadores de goleiro do Santos?